Durante três dias, todos os caminhos do voleibol foram dar a Viena do Castelo, que foi palco da qualificação europeia para o Campeonato do Mundo de Sub-21 masculinos e Sub-20 femininos. A equipa feminina, orientada por António Guerra, defrontou a Bélgica e a Polónia, mas não conseguiu a qualificação para a segunda fase do Campeonato do Mundo, tendo perdido os dois jogos. Manter o ritmo de jogo e aproveitar a competição foram as palavras de ordem do selecionador português antes do apito inicial. Manter o ritmo de jogo, manter a concentração e aproveitar a competição para tentar jogar ao mais alto nível e era muito importante neste primeiro jogo ganharmos, seja por resultado que for. Depois do jogo, frente à Bélgica, a capitada Sub-20, Helena Monteiro, sente-se orgulhosa por representar o país. É sempre um orgulho representar Portugal, principalmente aqui em nossa casa. Infelizmente hoje não deu para concretizar o que nós queríamos, não jogámos da melhor maneira. Nesta fase do apuramento, a seleção nacional surge com dois propósitos. Temos dois tipos de objetivos, competitivos e formativos e evolutivos. Em termos evolutivos, a equipa cresceu imenso. Não tem nada a ver este grupo quando começou há três semanas atrás, eu lembro, só se real foi três semanas. Começou três semanas e o que está a fazer hoje. Agora, falta volume, falta aqui consistência em aspectos chaves que depois aparecem no jogo naturalmente. Para Júlia Cavalenca, a bancada cheia e o apoio dos adeptos é fundamental. É um orgulho enorme representar Portugal e jogar em Portugal é incrível, não tenho mesmo palavras ainda por cima, com o pavilhão cheio, com a bancada toda a apoiar por Portugal. Apesar de não conseguirem o apuramento, fica a experiência. Claro que é triste não nos teríamos apurado, mas vão vir mais competições e esta foi mais uma competição onde ganhamos mais experiência para podermos afrontar adversárias numa próxima corrida. A fase final do Mundial Sub-20 decorre de 7 a 16 de julho no México.